Não vou perder a prisão da vida, não vou perdurar, eu vou sanhar É o tipo de sonho, e isso dá medo, 느�a o que não dá pra entrar Você está saindo da minha vida, parece que vai demorar Se não me derrubar, eu tenho forte notícia Que há de ter tudo, mas isso vai se encaixar Tô aproveitando cada segundo, mas eu esqueço aqui Tive uma tragédia, que não adianta nem me procurar Em outros times, outros dias Eu estava aqui o tempo todo, só você não viu E não adianta nem me procurar Em outros times, outros dias Eu estava aqui o tempo todo, só você não viu Você está sempre em mim Dessa vez eu já meti minha mamãe E mesmo que nada funcionou Onde eu estarei de perto, de queixo perdido Depois você não me derrubar, eu achei a graça Que há de ter tudo, só você não viu Tô aproveitando cada segundo, mas eu esqueço aqui Tive uma tragédia, que não adianta nem me procurar Tive uma tragédia, que não adianta nem me procurar Tive uma tragédia, que não adianta nem me procurar Tive uma tragédia, que não adianta nem me procurar Tive uma tragédia, que não adianta nem me procurar